Olá, meus amores! Bem-vindos ao primeiro episódio do Querida Roberta. Meu nome é Roberta Frossar e essa é uma série aqui no canal em que vocês me mandam uma história e eu, Roberta, comento aqui nos vídeos. O intuito dessa série é que nesse canal eu tenho também um pouco de vocês aqui. E essas histórias, gente, eu vou comentar aqui com vocês agora, não é, tá? Tudo bem que eu estudei psicologia na faculdade, não é uma sessão de terapia, não é nada desse jeito. É uma coisa bate-papo, é como se você mandou um áudio pra sua amiga e contou essa história que você vai me contar aqui. E claro também, quem está assistindo, muito provável que eu esqueça de comentar alguma coisa que talvez tenha alguma dica valiosa que eu esqueça de falar. Mas, então, sinta-se à vontade pra poder adicionar as coisas que eu falo aqui ou até discordar de mim, não tem problema. Né? Amiga, discorda. Fala, amiga, faz isso. Você não, amiga, não faz isso não. Por que isso não, isso e isso? Pra ficar organizado, na hora de comentar, vocês poderiam colocar o número da história, entendeu? Pra poder, a pessoa, por exemplo, ah, minha história foi a número 3. Nossa, deixa eu ver o que as pessoas falaram. Então sempre coloquem o número 3 e a história, o número da história que for, e o que você tem a falar, entendeu? Eu acho que fica mais organizado. Se você não mandou um e-mail ainda pra essa série, vou deixar o e-mail aqui na descrição, se você quiser participar. As histórias são anônimas, então eu não vou colocar o nome de ninguém, nem foto. E eu estou muito animada pra poder começar essa série. Esse é o primeiro episódio, eu estou muito feliz de estar aqui. Estou muito feliz que vocês me mandaram histórias, porque, gente, se vocês me mandarem, né, não tem série. Então, muito obrigada quem mandou. E, gente, se você me mandou história que eu não falei aqui nesse vídeo, é porque eu recebi muitas histórias, muito obrigada. Mas eu vou ter que separar em vídeos. Então, se você não viu sua história aqui nesse episódio, talvez esteja no próximo episódio, tá bom? Então, vamos começar o vídeo. Querida Roberta, quero muito fazer medicina, mas já tenho 22 anos e já curso uma graduação em relações internacionais e só terminarei aos 24, mais ou menos. Até que eu passe no vestibular de medicina aqui no Brasil, pra uma universidade pública, que é o que eu quero e posso, e termine a já terei por volta dos 30 anos ou mais. O maior problema pra mim não é nem a idade, porém o fato de que terei que depender dos meus pais financeiramente até lá. No entanto, minha maior angústia no momento é porque aos 22 anos eu ainda nunca namorei. Tenho pânico toda vez que algum cara se aproxima de mim com essas intenções. Não sei o que acontece comigo, nem porquê, mas tenho muito medo. Um medo descomunal até de ficar com alguém. Já beijei alguns caras, mas sempre foi em alguma festa, no escuro, quando eu tinha bebido e sempre por pouco tempo. Me ajuda, não sei o que fazer, mesmo quando gosto de alguém. Prefiro tirar a ideia da cabeça, porque sei que nunca vou ter coragem de me envolver com ela. Eu acho assim, que você deveria tentar. Eu acho que você deveria fazer o vestibular, né? Estudar pro vestibular, fazer a prova, aplicar, ver se você entra. Sobre depender dos seus pais financeiramente, se você estiver fazendo medicina, se você estiver gostando, eu não acho que depender dos seus pais financeiramente seja algo que vá te fazer tão mal ao ponto de você parar. A não ser que seus pais não possam mais te ajudar financeiramente. Mas assim, seus pais vão se sentir muito orgulhosos de você, acredito eu. Faz. Eu acho que você deve fazer sim. Eu acho que você deve tentar. Porque você nunca vai saber se você tem essa oportunidade ou não, se você não tentar. Já que seus pais podem te ajudar financeiramente, né? Você estando na casa deles, estudando na faculdade pública, mas mesmo assim, tendo comida, tendo um lugar pra morar, por que não? É uma coisa que nem todo mundo tem oportunidade de ter. Muitas pessoas queriam muito que os pais tivessem ajudado pra pessoa poder estudar. Talvez lá na frente também, medicina, como é um trabalho estável, você possa ajudar os seus pais novamente de volta, sabe? Talvez você ganhe um salário que seja bom, um salário que você possa ajudar a sua família. E você vai retribuir tudo que os seus pais fizeram pra você. Vai tentando, vai fazendo. Existem vários vídeos na internet, existem plataformas que você pode assinar aqui da aula, do vestibular. Você pode comprar alguma postila de algum curso, alguma postila usada. Se você não pode pagar um cursinho. Existem diversas ferramentas. E estude, tente passar no vestibular, estude no seu tempo, no tempo que você tem agora, né? Sabe, não tem problema tentar. Eu acho que é melhor tentar e você ter uma resposta definitiva do que você ficar pensando, mas e se, e se, e se, e você acabar não fazendo algo que você goste. Tentar assim, dentro do possível, né? Como você falou, você só iria se fosse pra uma faculdade pública. É, não tem problema, então estude, pesquise e tente. No ruim de tudo, se você não gostar, você sai. Eu sou muito assim, gente, na minha vida. Eu gosto muito de fazer as coisas. Eu prefiro fazer do que ficar pensando no que teria sido se eu tivesse feito. E sobre a segunda parte, né? Que é o medo de ficar com alguém. É, que você só ficou com alguém no escuro, quando você tinha bebido. Bom, eu não sei qual o motivo. Isso me parece ter uma origem muito mais profunda. Não sei se é alguma coisa que você passou quando você era criança. Ou, né, depois de adulto também, se você já sofreu algum trauma psicológico muito grande na sua vida. Por diversos motivos que pode ter sido. Como, por exemplo, você namorou alguém que te decepcionou muito. E hoje em dia você não consegue se abrir, né, a outros relacionamentos. Não sei se foi por questão de abuso. Tomara que não tenha sido. Né, abuso vem de diversas formas. Existe, sim, o abuso psicológico. Existe um abuso através de palavras, abuso através de violência física, violência emocional. Então, o abuso vem de diversas formas. Não sei se você já passou por alguma forma de abuso que hoje não te deixa se abrir para outras pessoas. E não sei porquê. Mas me parece que tem um motivo mais profundo do porquê você tem esse sentimento. E você reconhece esse sentimento que é bom. Eu acho que o primeiro passo para qualquer tipo de mudança é você reconhecer que aquilo precisa ser mudado. Então, é bom que você reconhece isso em você. Isso é um lado positivo. E que é algo que te incomoda. Então, esse é o primeiro passo. Se você quer se abrir novamente para alguém, você tem que entender o porquê disso. Agora, o porquê eu não sei. Né, eu acho que também isso é algo que você deve refletir. Por que que você... É alguma coisa que aconteceu no seu passado. Alguma coisa, talvez, que você vê na sua família. Algo que teve algum trauma psicológico em você. Ou talvez não. Ou talvez seja apenas o seu jeito. Talvez você é um pouco mais fechada. Não, talvez seja apenas uma questão de você não se conhecer muito. Talvez seja apenas por alguma insegurança que você tenha. Tanto que você falou. Você só consegue ficar com alguém quando você está no escuro. Por que que você tem essa insegurança? Né, se é que seja uma insegurança. Será que é porque é algo que alguém já te falou no passado. Que hoje em dia te deixa insegura sobre a sua aparência. Se for isso, né, no caso, não sei. Eu acho que essa segunda parte. Eu acho que eu não consigo responder. Porque você que tem que se responder, sabe. Também não tenha pressa, sabe. Porque quando você conhecer alguém. Você vai conhecer a pessoa. E que seja uma pessoa que te trate muito bem. E que seja uma pessoa que tenha valido a pena. Você não ter conhecido outras pessoas antes. Que seja uma pessoa que você passe a reje na sua vida. Que te faça feliz. Tudo tem o seu tempo. Não é ruim, talvez. Que você não tenha ninguém agora. Porque um dia você vai conhecer alguém. Que você ame. Gente, eu estou tentando o máximo. Fazer com que isso não seja uma consulta de psicologia. Porque se eu for muito a fundo, gente. Eu acho que eu vou ser processada. Mas é um baixo papo de amiga, tá, gente. Como eu falei. Agora vamos para a próxima história. Estou gostando, gente. Estou gostando. Querida Roberta. Na faculdade, tem um garoto que sempre me observa de uma maneira estranha. Quando nos encontramos pelos corredores da universidade. Ele sempre me olha nos olhos fixamente. Eu não lembrava que tinha feito cursinho com ele na época do vestibular. Recentemente soube que ele é hétero. Mas a maneira que ele me encara é diferente de quem está interessado. Que eu fico sem graça às vezes. Confesso que tenho minhas dúvidas. Tenho vontade de chegar nele e iniciarmos algum assunto. Pois me intriga esses olhares tão atentos em mim. Eu estou rindo com bastante vergonha disso. Eu também posso ter me iludido. Ter criado uma coisa que não existe. Mas esses olhares me deixam bastante confusos. Você acha que devo insistir e puxar algum assunto para ter certeza? Ou eu estou ficando louco e isso é normal? Apenas enfatizando que dizem que ele é hétero e eu sou bi. Obrigado pelas chances de compartilhar isso com alguém. Nunca contei isso para ninguém. Abraços. Eu acho que você deveria conversar como quem não quer nada. Mas realmente. Talvez ele não esteja te olhando. Talvez seja algo que você esteja sentindo por interesse seu. Talvez esteja. Mas independente. Eu acho que se ele esteja te olhando ou não. Por que você não pode iniciar uma conversa como quem não quer nada? Não precisa ser só para ter relações. Pode ser também por ter uma amizade. Por conhecer alguém da sua faculdade. Então fala como quem não quer nada. Não custa nada. E se ele não estiver interessado em você. E daí gente? Vida que segue. Pelo menos você fez a sua parte. Você teve coragem de falar com ele. Eu acho que assim também. Você tem que conversar. Mas não insistir. Converse aí se acontecer. De rolar uma conversa. Tudo bem. Mas que seja algo natural. Sabe? E também sempre. Obviamente. Respeitando a orientação sexual de cada um. A preferência de cada um. Eu acho que o respeito deve ser de todas as partes. De você. Para ele. Dele para você. Então eu acho que não tem problema. Você falar com ele. Qual o problema? Gente. O que vocês acham aí nos comentários? No cunho de tudo vai rolar uma amizade. Ou não. Também. Se não rolar. Tchau. Você vai. Né? Achar uma outra pessoa. Eu espero que te faça feliz. Então. Uma dica para você. É fale com a pessoa. Tire essa confusão da sua cabeça. Talvez. A pessoa. Gostou do seu cabelo. Por isso que olha tanto. Não sei. Aquela né? Bem inocente. Roberto. Não é assim que as coisas são. Né? Alô né? Você tem que ir atrás do sim. O não você já tem. Mas. Ir atrás do sim. Claro. Com muito respeito. Né? E sem forçar barro. O que for para ser. Vai ser gente. Então é isso. Agora vamos para a próxima história. Gente. Isso está muito divertido. Eu estou amando. Querida Roberta. Queria saber sua opinião. A respeito da minha situação. Eu estava praticamente namorando um garoto. Há um ano. Nesse tempo. Eu terminei com ele. Uma vez. Porque eu queria um tempo. Para pensar. Sobre algumas coisas na minha vida. Não tinha nada a ver com ele. Sempre gostei dele. Porém. Ele passou em uma prova militar. E teve que ir para SP cursar. Nós morávamos no Rio. Até aí estávamos conseguindo lidar. Mas com a pandemia. Ele ficou muito diferente. Virou outra pessoa. Se afastou. E um dia mandou mensagem. Querendo terminar. Ele disse que esperava que eu entendesse. Ele não estava com a cabeça para isso. Nosso relacionamento e as dificuldades. Eu apenas perguntei se era isso mesmo. Ou se era outro motivo. E tentei entender. Mesmo querendo o contrário dele. Você acha que fiz certo? Ou deveria ter ido atrás? Observação. Nós voltamos depois que eu terminei. E ele disse que não tinha problemas. E estava sem ressentimentos. Porém agiu como se estivesse. OBS2. Ele continua me seguindo nas redes sociais. Porém me bloqueou no WhatsApp. Sem eu dar motivo para isso. OBS3. Sinto falta dele. Da pessoa que ele era antes de tudo isso. Sinta-se à vontade para discordar de mim. Gente. Desculpe a minha sinceridade. Mas. Papo de amiga. Eu quero bem de vocês. Então. Vou responder o que eu acho. Primeiro que. Como você mesmo falou. Você chegou a terminar. Sem um motivo. Você falou que não era por conta dele. Mas. Que você queria terminar. E agora. Ele fez a mesma coisa com você. Me parece que. Você fez um com o outro. A mesma coisa. E ele te bloqueou no WhatsApp. Eu acho assim. Que deveria ser um sinal. Sabe? Para eu bloquear uma pessoa no WhatsApp. Eu realmente não quero falar com ela. Eu, Roberta. Tá? Se alguém me bloquear no WhatsApp. É assim. Um beijo. Tchau, tchau. Se ele fechou essa porta. Eu digo assim. No sentido que. Se ele terminou com você. E ele não quer falar com você agora. Eu acho que você deveria. Levar isso como uma coisa boa. Sabe? No sentido assim. Sempre vejo o lado bom das coisas. O que você pode ganhar com isso? Porque agora você pode. Conhecer pessoas novas. Sabe? Talvez alguém que te faça feliz. Talvez alguém que esteja perto de você. Como você falou. Ele precisou se mudar para um outro estado. Use isso como um. Tchau, tchau. Querido. Obrigada. E se abra agora. Para conhecer outras pessoas. A vida é muito curta. Nós não podemos ficar presa. As pessoas que não querem falar com a gente. Então assim. Muitas pessoas entram na nossa vida. Muitas pessoas marcam muito a nossa vida. E a pessoa vai embora. Tem uma analogia, né? Que a vida é um trem. Muitas pessoas entram. Muitas pessoas saem. Muitas pessoas ficam. Tempos diferentes. Tem pessoas que, né? Mal chegaram. Já mexeram com você. Depois a pessoa vai embora. E te deixa mexido. Faz parte da vida. É bom que agora, né? Você ganhou experiência. Para um relacionamento futuro. Também não fique muito atrás. Sabe? Eu acho que a pessoa que quer falar com você. Ela vai falar com você. Ela certamente não vai te bloquear no WhatsApp. Então eu acho que deixa a vida acontecer. Se ele quiser voltar, ele vai voltar. Se não, também. Beijinho. Tchau, tchau. Agora vamos para a história número 4. Querida Roberta. Gostaria de te perguntar como você lida com dias ruins. De não produtividade. Cansaço mental. Ansiedade. E outros sentimentos inerentes no dia a dia. E por último. Como você lidaria com a sensação de culpa por não estar estudando? PS, desejo todo sucesso no mundo. Obrigada. Vamos prestar atenção na escrita, gente. Porque eu acho que precisamos também ler entre as linhas. Gostaria de te perguntar como você lida com dias ruins de não produtividade. Bom, o que está implicando, né? Que um dia de não produtividade é um dia ruim. Não necessariamente. Um dia de não produtividade é um dia que você precisa descansar. É um dia que você, né? Nós não somos robôs, gente. Nós temos dias muito bons. Dias que nós vamos, batalhamos, fazemos. Fiz isso, 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 isso. No dia seguinte, talvez você esteja cansada. E não seja produtiva. E tudo bem, gente. É a vida. Um dia de não produtividade pra mim. Não é um dia que eu passo no telefone o dia inteiro. Porque eu não gosto. Não é algo que me faz me sentir bem. Por exemplo. Se eu ficar muitas horas no celular. Vendo no Instagram. Como eu já falei pra vocês aqui. Diversas vezes que eu não gosto. Eu gosto de entrar no Instagram quando eu tenho realmente que postar alguma coisa. Aproveito e vejo uns stories de vocês. Eu sigo muitos de vocês no Instagram. E, né? Vejo algumas coisas ali rapidinho. Mas eu não fico horas e horas e horas. Eu fico mesmo quando eu quero postar alguma coisa. Ou quando eu estou respondendo vocês. Ou falando com vocês. Que é algo que me traz coisas boas. Então, um dia de não produtividade. Eu acho que talvez você poderia fazer algo que te faça se sentir bem. Seja ler um livro. Seja fazer exercício físico. Seja assistir TV. Se é algo que você gosta. Sabe? Acorde. Faça sua cama. Pequenas coisas assim também. E pode te fazer se sentir bem. Mas eu acho assim. Que um dia de não produtividade é um dia bom pra mim. Se eu fui produtiva nos dias anteriores. Muitos dias de não produtividade. Pra mim, eu não gosto. Então, dias de não produtividade são bons. Se eu já fui produtiva. Se eu fui produtiva ontem, antes de ontem. Um dia de não produtividade hoje seria um dia bom. Porque seria um dia de descanso. Então, acho que depende de cada um. Por exemplo. Não produtividade também relacionada ao quê? Aos estudos, ao trabalho, à sua casa. Por exemplo. Tem dia que eu não estudo. Tem dia que eu passo o dia limpando a casa. Mas pra mim é um dia produtivo. Porque eu limpei a casa. Depende de como você define produtividade. Talvez também você pode fazer várias coisas. E você não se sentir produtivo. Mas não se cobre tanto. Se você já está cumprindo seus objetivos. No dia a dia, não tem problema. Se você não tem um dia produtivo. Já cansar o seu mental. Fazer outras coisas. Por exemplo. Estudar o dia inteiro. É muito difícil passar o dia inteiro estudando. Porque a sua mente, depois, parece que você está pegando um peso assim. O dia inteiro. Quando você está estudando. Por exemplo. Eu fiz uma prática para a prova do doutorado em direito. Que se chama L7. Eu saia assim. Nossa. Parecia que eu estava zonza. Parecia que os meus músculos estavam assim. Como se fosse eu na academia. Assim. Sem parar. Com peso. Você fica cansada. O braço fica cansado. Mesma coisa. O cérebro também cansa. Então. O que eu gosto de fazer. Por exemplo. Eu fiz esse set de prática. Nossa. Minha mente estava muito cansada. Então o que eu fiz. Eu falei. Ah. Quer saber. Eu vou na academia. Porque aí me desestressa. Tem os hormônios relacionados ao exercício físico. Que você libera. Enfim. É algo que me desestressa. Ou então fazer uma caminhada. Ou então sentar no sofá. E assistir um filme. Uma coisa que eu gosto de fazer. E que nem sempre eu tenho o luxo de assim. Sentar e assistir um filme. Mas fazer algo que você goste também. Saber ter um equilíbrio. Eu acho que é muito importante. E outros sentimentos inerentes do dia a dia. Depende quais sentimentos. Eu acho que varia muito. Mas ansiedade depende. O que é? Ansiedade é um medo. E o medo. Nem sempre é ruim. O medo também é bom. O medo é algo que. Nós desenvolvemos na nossa espécie. Que nos alerta sobre perigos. Então o medo é essencial para a nossa sobrevivência. Só que o medo em excesso. Assim como tudo em excesso. É ruim. Você me perguntou como que eu lido com isso. Pra ser sincera. Eu não tenho muita ansiedade. E se você tem muita ansiedade. Isso é algo que você deve ver. Um psicólogo. Uma psicóloga. Então é isso. Eu acho que quatro histórias é ótimo. Senão também o vídeo fica muito longo. Mas se eu não falei essa história aqui. Não se preocupe. Vai estar nos próximos episódios. E pra quem não me enviou uma história ainda. Fique à vontade. É só você enviar uma história. Pro e-mail aqui embaixo. Como vocês viram. É completamente confidencial. Então um beijo. Muito obrigada por terem assistido. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. Me segue também no Twitter e no Instagram. E até o próximo. Um beijo. Tchau, tchau.